Cabo Verde acolheu nesta quarta-feira na cidade de Praia o lançamento oficial da Ubuntu Hub Cities, um projeto da African Defenders e Defend Defenders em parceria com a Organização para Desenvolvimento Integral de Família. Esta iniciativa de African Defenders tem por objetivo fornecer aos defensores de direitos humanos africanos em risco opções para realocação temporária interna e externa segura sem ter que deixar o seu continente de origem. Entretanto, para o presidente da Rede Cabo Verdeana dos Defensores dos Direitos Humanos, Felizberto Moreira, o próximo passo é continuar a manter contacto com os diferentes setores de atuação dos direitos humanos para a construção de uma rede de sensibilização da sociedade civil. Vamos no quadro de uma rede que nós constituímos recentemente, vamos tentar a nível de todos os países, de todas as ilhas, de todos os conselhos, mobilizar as pessoas para que todos possamos trabalhar de uma forma articulada e conjunta na criação de uma rede efetiva que possa trabalhar visando cumprir aquilo que constitui, portanto, a responsabilidade da sociedade civil, mas também numa forte articulação com as instituições públicas nacionais e internacionais, garantindo que tenhamos as condições cada vez mais adequadas para o exercício das liberdades e da promoção das defesas dos direitos humanos. Em caso de alguma eventualidade, diz Felizberto Moreira, Cabo Verde está pronto e aberto para dar todas as condições aos membros desta rede para o exercício dessa atividade. Há um conjunto de mecanismos, a organização já tem uma experiência muito grande nessa matéria e nós vamos trabalhar, vamos discutir, encontrar as melhores soluções, caso houver necessidade. A senhora ministra foi clara que vamos aprimorando, vamos melhorando as condições, se for necessário, fazer a adaptação de algumas leis, de algumas realizações, para que possamos realmente reunir todas as condições possíveis para o exercício dessa atividade. Já para a ministra da Justiça, Joana Rosa, que presidiu esta cerimónia de abertura, garantiu que Cabo Verde saberá responder positivamente à escolha do país para ser uma RAPCITY. Saberemos estar à altura e responder positivamente às responsabilidades que esta escolha acareta. O tratamento indigno, cruel ou discriminatório entre os cidadãos no mundo moderno é inaceitável e deve ser julgado e punido pela forma justa, com estrito respeito pelas leis e em consonância com os ditanos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, sufragada pelos Estados em nome dos povos. A violação dos direitos humanos pelos Estados e Governos é absolutamente intolerável e deve ser sempre objeto de denúncia sistemática, para que paulatinamente se possa construir sociedades e países onde a liberdade, a igualdade, a dignidade, a tolerância e a paz sejam absolutamente adquiridos. O Estado é o primeiro a garantir os direitos humanos, diz Joana Rosa, para quem a sociedade civil deve estar cada vez mais a defender os direitos humanos. Neste contexto, renovamos o nosso compromisso com a Pan-African Human Rights Defendance Network, damos as boas-vindas ao projeto Ubuntu Hub Cities da cidade da praia e estamos, enquanto Governo, disponíveis a dar o suporte a discutir, a fazer uma discussão interna em relação ao projeto, a considerar que o ponto focal possa também partilhar com o Governo e todas as ações que têm vindo a ser realizadas a esse nível, precisamos é de partilha para que possamos melhor enquadrar e estarmos também cientes em como. A lógica do Governo é de termos uma sociedade civil cada vez mais empoderada, uma sociedade a defender os direitos humanos. Cabo Verde é a oitava cidade hub, num grupo constituído pela Acre, Kampala, Abidjan, Tunís, Joanesburgo, Pretória e Cidade do Cabo, ampliando o apoio a mais de 118 defensores de direitos humanos e seus dependentes. Cabo Verde foi o país lusófono escolhido, graças a um estudo de viabilidade feito em três países africanos de língua portuguesa, Angola, Moçambique e Cabo Verde, que apontam o alcance de melhores índices de estabilidade política e democrática, incluindo também a boa governação, situação essa que tem contribuído para o respeito e a promoção dos direitos e liberdades fundamentais dos cidadãos. undem đó.